Me chamo Silvio Oliveira, hoje estou coordenador do Procon BH, Unidade Câmara Municipal de Belo Horizonte e nós vamos bater um papo a respeito das compras nas lojas online e lojas físicas. A troca de produtos não defeituosos é uma discricionariedade do fornecedor, ou seja, ele só vai trocar se efetivamente ele tiver feito um comunicado antecipado ao consumidor através de um carimbo no verso da nota fiscal ou de um documento à parte. O que existe, na verdade, em relação às compras online é que estabelece o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor tem um prazo de até 7 dias para desistir da compra, independente de qualquer justificativa. Nesse sentido, esse tipo de situação só tem lugar para as compras que são realizadas por internet, por telefone ou até mesmo se foi até a sua residência um vendedor ofertando a venda de um produto. Como dito anteriormente, a troca de produto não defeituoso é uma faculdade do fornecedor, ou seja, ele só pode trocar se efetivamente ele tiver dado essa opção ao consumidor. Entretanto, nos casos em que, porventura, o produto apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor terá o prazo de 30 dias para solucionar este vício, e se, porventura, este prazo for ultrapassado, no 31º dia, o consumidor tem o direito de exigir três hipóteses, que é o cancelamento da compra, o dinheiro de volta, ou até mesmo o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Sim, este tipo de informação clara e ostensiva é obrigação dos fornecedores, conforme estabelece o artigo 6º, inciso 3º e 31 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, nós temos vivido e vivenciado várias situações em que as lojas online não colocam o preço dos seus produtos, o que fere de morte o Código de Defesa do Consumidor. Sim, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 49, o consumidor terá o prazo de sete dias a partir da data em que receber o produto, cancelar esta compra ou devolver o produto, independentemente de qualquer justificativa, valendo apenas para as compras fora do estabelecimento comercial, pela internet, por telefone ou até mesmo se um vendedor foi até a sua residência ofertar este produto. Sim, quando evocado o direito de arrependimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, independentemente de qualquer justificativa, o consumidor terá o direito de cancelar a compra e devolver o produto e ser ressarcido integralmente do valor que foi despendido. Inicialmente, o cliente deve procurar o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou até mesmo o responsável pela loja. E se porventura o problema nesse interim não for solucionado, o consumidor deve sim procurar o PROCON da sua localidade e se porventura administrativamente o caso não for solucionado, aí sim ele deve requerer seus direitos junto ao Poder Judiciário. O Código de Defesa do Consumidor prevê que em ambientes propícios a acidentes, imputa-se culpa à ação da empresa. Portanto, avisos fixados em estabelecimentos comerciais com os dizeres quebrou, pagou, ferem de morte o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Legenda Adriana Zanotto